Música Estamos aqui no CDC Ucra, aqui na Presidente Wilson, na região de Heliópolis, na Vila Carioca. Música Eu estou aqui desde 1981, quando isso aqui ainda era um lixão. Música A comunidade não tinha onde brincar, então nós vivíamos trancados dentro de casa ou mesmo na rua, que isso aqui era um deserto. Os jogadores aqui da região, os jovens que frequentam esse campo, merecem um campo digno. Música Estão afastando essas crianças do mau caminho, trazendo o espírito de coletividade, porque o futebol é um esporte coletivo. Não há individualidade no futebol, há coletividade. Música Educar através do esporte, tem que ter ferramenta. Graças a ele, nós temos um campo de primeiro mundo. Música Esperamos 18 anos para conseguir esse gramado. O único que pôde comparecer e estar presente conosco foi o Jorginho. E eu sou grata a ele, eu agradeço muito mesmo. Música A comunidade está aqui, a comunidade está se preparando, está melhorando muito a cultura da área. Música Como médico, eu sei muito bem a importância do esporte. O futebol é um esporte que une todos. E espero que essa união seja também para melhorar a vida da cidade, presidente. Fazendo São Paulo uma cidade melhor, mais saudável e o futebol pode contribuir para isso. É uma alegria estar aqui inaugurando esse gramado aqui no CDC Ucra, na presença de várias autoridades, do prefeito João Dória, ao lado do meu pai, deputado Jorge Atos. Então a gente está aqui ao lado dessas crianças e esse campo vai ser muito bem utilizado pela comunidade. E pode ter certeza, vai encaminhar muitos jovens para o caminho do bem. Música 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 Música